Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nas novelas da tarde do SBT. Eu nunca deixei de te amar. É, espera. Mas é que eu não entendo, Paulo. Me explica, por que eu só... E acha que eu deixei? Tereza, você é o meu primeiro pensamento de manhã e o último da noite. Falando nisso, eu encontrei a Tereza ontem. Deve ter ido se matricular. Claro, eu dei dinheiro pra ela se matricular. Tentou ser muito amável comigo. Melhorar seu nível de vida. Meu amor, eu sempre admirei a sua vontade de melhorar. Vejo como se esforça e fico orgulhoso. Mas queria que ela ficasse bem longe daqui. Eu já te disse que é aqui onde eu preciso dela. Antes, a Tipe Riquela... Eu sinto muito. A minha decisão já está tomada e eu não vou mudar. O que eu não gosto é esse desprezo que às vezes você sente pelos que te rodeiam. Não, eu juro que não é isso. Eu vim trazer o recibo da minha matrícula. Não era necessário. Eu sei que você jamais destinaria esse dinheiro a outra coisa. Tereza. Tereza, ao perceber o interesse de Aurora por Mariano, diz que ele é um motorista de táxi. Mas até pouco tempo atrás, dirigia um ônibus. Mariano vai se aproximar de Aurora e diz que faz trabalhos como motorista e mensageiro. Caso ela não se importe que ele não seja rico, os dois poderiam ser amigos. Aurora, muito contente, responde que isso não importa nem um pouco para ela. Tereza tenta fazer Aurora perder o interesse por Mariano, repetindo que ele é muito pobre. Esperança diz a Rubens que vai procurar trabalho, pois o seu irmão precisa de cuidados médicos especiais. E sua família não tem dinheiro para isso. Rubens dá dinheiro à esperança e pede para que ela procure um bom pediatra para cuidar de seu irmão. A Aurora diz a Tereza que sentiu uma má vibração entre a amiga e Mariano. Tereza então responde que Mariano está apaixonado por ela. A Aurora pergunta se Mariano tem interesse e se Mariano interessa a Tereza. Ela diz que ele é muito lindo, mas que não tem os atributos que ela julga essencial para se apaixonar por um homem. Regina diz a Armando que não quer que Tereza vá estudar nessa universidade tão cara. E que Rosa também está preocupada, pois pediram uns exames a ela para que ela possa seguir se dedicando à ginástica. Mariano exige que Tereza o diga porque tentou de todas as maneiras rebaixá-lo diante de Aurora. Por ser pobre não é uma vergonha. Hipócrita, ela diz que fez tudo o que fez, pois queria evitar o seu sofrimento, já que se apaixonar por uma menina tão rica não seria nada bom para ele. Mariano acusa Tereza de ter terminado com ele apenas para buscar um homem rico. Tereza diz a Mariano que ele não deveria ter deixado sua carreira e que ela já não suporta tanta pobreza. E que realmente foi por isso que ela o deixou, pois cansou de ser humilhada e não terá.